Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita que está entre os top 10 aqui em casa. A família é apaixonada por essa receita é um bolo pedacinho do céu. Já imagina aí, massa super macia, recheio bem cremoso de coco, gente é um sucesso. Bora para essa receita que essa receita é fácil de fazer. A gente começa a receita separando as claras e as gemas. A gente vai bater primeiro as claras até o ponto de neve. Claras bem batidinhas, agora a gente vai acrescentar as gemas uma a uma e vai continuar batendo. A ideia aqui é que incorpore bastante ar, porque aqui é o pão de ló, não vai fermento. O que vai fazer com que a massa fique bem macia e cresça são essas claras e os ovos batidos. Para não ficar com aquele cheiro de ovo, que muita gente não gosta, pão de ló normalmente assim quando vai muito ovo, a gente costuma colocar sempre uma essência de baunilha ou raspas de laranja, raspas de limão. Vou colocar essência de baunilha. Nesse mesmo momento eu vou colocar o açúcar, o açúcar refinado e vou continuar batendo. Então aqui a ideia é colocar bem de pouquinho em pouquinho para essa mistura não abaixar e não perder o ar da massa. Até esse momento a gente pode bater bastante. Agora no momento que a gente coloca a farinha de trigo, a gente não pode bater muito. Então a gente vai colocando de pouquinho em pouquinho para não perder o ar da massa com cuidado e vai misturando com o fuê ou uma colher. A farinha de trigo a gente não pode bater muito. É só até misturou, sumiu o branquinho da farinha e está pronto. Coloca mais. E lembrando vocês, olha que a farinha de trigo o açúcar tem que estar bem peneirado. Agora com essa massa aqui nós vamos colocar na forma. Só que eu não vou colocar na forma não, eu quero fazer uma apresentação bem bonita para a gente já servir e levar para a mesa. Eu vou colocar essa massa nesse refratário que eu já untei com manteiga. Ela tem o tamanho de 22 centímetros de diâmetro. Então, vamos colocar aqui. Agora a gente pode levar para o forno. Forno, enquanto eu estava preparando aqui, eu já deixei ele pré-aquecendo a 180 graus. Vai ficar por seca de uns 25, 30 minutos. Depende aí do funcionamento do seu forno. Você vai notar que ele vai estar douradinho por cima. Olha só o nosso bolo, nosso pão de ló. Ele já assou, está bem douradinho, muito macio e já deixei esfriando. Agora eu vou deixar aqui reservado do lado para a gente preparar a cobertura que a gente vai colocar por cima. Para a cobertura a gente vai precisar de gelatina. Então eu já vou dissolver a gelatina. Primeiro a gente coloca a água em temperatura ambiente. A gelatina em pó sem sabor. Aqui a gente hidrata primeiro, depois dissolve no micro-ondas por 15 segundos. A gelatina já está dissolvida. A gente vai deixar reservada do lado e o restante aqui dos ingredientes a gente vai colocar no liquidificador. Bom, a gente coloca o leite condensado, creme de leite de caixinha, leite de coco, o leite. Agora a gente bate tudo muito bem. Agora a gente coloca a gelatina que a gente já já dissolveu. E aí vai bater novamente só até misturar. Bom, agora a gente coloca o coco ralado. Como eu gosto de sentir o sabor do coco, então nesse momento a gente não bate. A gente só acrescenta isso aqui e mistura com a colher. Só misturando assim. Pronto, já temos aqui a nossa cobertura. Ó gente, eu vou te dar uma dica. Antes de você colocar a cobertura, você não solte as laterais e nem o fundo do bolo. Porque isso vai fazer como se fosse uma colinha, sabe? Porque na hora que a gente for colocar a cobertura, a cobertura é mais molinha e ela pode fazer com que o bolo flutue. Ou outra dica também se você, ah, isso tá muito soltinho o bolo. Então você leva pra geladeira a cobertura antes, só até ele começar a ficar um pouco mais grossinha e aí sim depois você coloca sobre o bolo. Só pro bolo ele não flutuar e ficar certinho as duas camadas, bolo e a cobertura. E agora ó, muito fácil hein. Sobre aquele bolo, só que olha, o bolo tem que estar frio, você atende a esse detalhe. E a gente já despeja tudo aqui ó. Ó, agora sim a gente já pode levar pra geladeira, vai deixar por cerca de umas duas horinhas até essa cobertura aqui ficar mais firminha e cremosa. E aqui ó, nosso bolo já gelou e agora a gente vai decorar com coco ralado por cima. Ai capricha! Aquela nuvenzinha olha de coco ralado. É tão fácil ver que você está em amor com mim. Carve seu nome next to mine Vamos provar esse bolo? Com certeza, pra já. Olha Jorge, maravilhoso hein. Ó, facinho de fazer, moleza. Hum, hum, hum. Isso aqui é aquilo que você não precisa nem mastigar, né? Quando a boca derrete. Gente, é o céu, é o céu. Gente, maravilhoso. O bolo, ele fica extremamente úmido, macio. Essa cobertura que a gente colocou aqui por cima, de coco, gente, ela fica super cremosa. Não fica aqui com gosto de gelatina, sabe? Maravilhoso gente, muito gostoso. E bem suave também, nada muito doce. Hum, 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 hum. Então ó gente, quando você fizer, não esquece de marcar ó, arroba dica da Naka, pra gente ver a sua foto, né Jorge? Perfeito. Curti. E se você ainda não me segue lá no Instagram, já aproveita pra me seguir. Porque por lá sempre tem novidades, tem dicas, receitas, muita coisa legal também. Bom gente, e essa foi ó, a minha receita de hoje. Espero ver muitas curtidas e o seu comentário aqui também. Eu amei a sua companhia. Amamos, né Jorge? Sempre. E aquele ó, beijo super especial no coração. A gente se vê logo, logo no próximo vídeo com mais receita gostosa. Tchau. Tchau, tchau.